do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do senhor Carlos Moura Murta, secretário de Estado, Secretaria de Estado de Cidades, integração regional, prestando informações relativas ao requerimento 8.643 de 2017. Oficio do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de assessoria técnico-legislativa da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento 9.513, 9.515, 9.577, 9.633, 9.652, 9.667 de 2017, 9.581, 9.606, 9.609, 8.451, 9.588, 9.563. Oficio do senhor William, gerente de Relações Institucionais da Fundação Renova, prestando informações relativas ao requerimento 9.649 de 2017. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesma requerimento de minha autoria. Passo à presidência ao companheiro André Quintão para a leitura de requerimento de minha autoria. Com a palavra, deputado Jean Lula Freire. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subserva e requer de vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada visita dessa comissão de Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais e a Secretaria do Estado de Governo de Minas Gerais para tratar do acompanhamento dos resultados das propostas de ação legislativa oriundas do processo participativo da discussão do plano plurianual de ação governamental. Em discussão e em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do deputado Jean Lula Freire. Muito obrigado ao deputado companheiro André Lula Quintão. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e os convidados do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto